Olá meu nome é Leandro e eu vou fazer o benchmark do Samsung Galaxy A30 no AnTuTu então vamos lá O que é o que é? Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Então é isso galera, deixe seu gostei, compartilhe e inscreva-se, isso vai ajudar demais, obrigado você incrível, então tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri